Aleluia! A gente tem uma bondida, eu não me lembrava Não contava pão Nem olhava no vulcão Não encontrava lenha Nem fogo em uma razão Viruba sem nada Viruba sem nada Vou assim falar Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Todos assim falavam Eu não levava os inimigos Pra ser escravos E ela chorava Vuba sem nada Vuba sem nada Vuba sem nada Vou assim falar Vai Deus já falou pra mim que vai te abençoar E vai mudar a história a partir de agora Pra acabar com a filha, porque o azeite vai continuar Glória é pra eu rodar Agora Agora Eu vejo que você é um escravo Se você não vai perder mais um centavo Porque a sua casa será um depósito daquele mundo A casa que voltava agora vai sobrar E o ar que chorava agora vai sobrar Onde não tinha nada hoje vai ter tudo Aquele que sobrava agora vem para cá O mundo eu quero sentir, mas a dor está queimando O celeiro vazio está transportando Quem te viu com a presa agora está vendo Eu te abençoando Agora 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 Você crê A vitória está no seu lado A vitória está na sua família Então Então vamos lá A vitória está na sua família Diz o profeta sim Então meu campeão é você dizer Mas diz o profeta sim Quem já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora, traga mais vacina Porque o você vai continuar Até transbordar, agora, traga mais vacina Seu filho não será um escravo E você não vai se perder mais um centavo Porque sua casa será um repósito Da bênção do Senhor A casa que faltava agora vai chorar E a lua que chorava agora vai cantar Ontem não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele vindo bravo Agora vem pra cá O povo não quer o frio Agora está limando O seu Brasil Quem te viu sofrer Agora está vendo Deus te abençoando Agora Agora Ou não a trama Agora Atenção Fácil Agora Agora Agora